Já são 17 anos dedicados ao esporte, quase duas décadas de muitos treinos e percursos. Este ano, José decidiu comemorar o aniversário, valorizando o esporte e as amizades que conquistou ao longo dos anos. Os 42 anos de vida foram transformados em uma corrida de 42 quilômetros. Claro, com o apoio da família e dos amigos, que assim como ele, amam essa modalidade esportiva. A saída aconteceu às seis e meia da manhã de domingo e o frio das primeiras horas não atrapalhou os planos, não. O trajeto planejado pelo José foi cumprido à risca. No ponto de chegada, ele era aguardado pela família. A esposa, que acompanha toda a trajetória de pertinho, falou da alegria de comemorar mais um ano de vida do marido. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? A gente tem que comemorar cada dia que a gente vive, né? E sabendo que a gente não passou por isso e, graças a Deus, né? E comemorando mais um ano de vida com saúde, né? A chegada foi cheia de emoção para ele e para os que o acompanharam. Uma manhã de domingo repleta de emoção e que vai ficar na memória. Venho treinando há 17 anos com o pessoal. Você sai do trabalho, vai treinar, volta para casa. Isso é diariamente, final de semana longão. Está no coração, está no sangue. Oficialmente, o aniversário do José é celebrado no dia 1º de junho. Mas para que os amigos conseguissem acompanhá-lo, ele adiantou a comemoração. E o sentimento final foi de gratidão. Cada um comemora da forma que gosta. E eu tentei comemorar da forma que eu amo. Que é correndo esses 42 quilômetros com pessoas que eu amo, com pessoas que vêm convivendo comigo esses 17 anos. Esposa, amigos, que são meus irmãos. E o pessoal presente dando maior apoio. Com certeza.